A minha crítica é satírica, lírica, mística, rimas, balística, estatística, niggas são vítimas Eu simplifico, não imito, simpatizo, compito, pego na caneta, fone e dou início ao meu relato Dinamizo esta arte, dou eu que te despertaste, o oposto destes mitas que ensino que tu não estás Eu não brilho, não sou joia, sou apenas, mas um trova, faço a cena com paixão Não preciso de ditores, combatem, dedicar, combateiros da verdade Nós agimos com cabeça e nada de falsidade, os reais não desistem, insistem, resistem O feeling é real e as letras transmitem, fugir, jamais fortifico o movimento Dizer que o cinema é que, não lamento, eu respeito, não sou mais do que ninguém Somos todos iguais, só espumalha, só ladrão, marginal, mental O teu mundo é fantasia, o meu mundo é mais real Começalo é coisa doce, mas a queda é bem fatal Deixar o rap convosco é dar o braço ao louco Tô feliz no super sorro, não preciso do topo Música Mãe do M.C. Quebra do silencio, brevo nem tá aí, com todas as ruas, todos os guetos, todos os becos, yeah, branco ou preto, it don't matter where the fuck you from, nigga, I got a broken English, I don't give a mad fuck, cause I'm drunk as a motherfucker, man, that's my alibi, nigga, that's my alibi, bring up the ponies, I don't give a fuck, man, and your bitch ass MC, you better watch your motherfucking ass, cause we gon' mash your ass, all across the streets, you know what I'm saying, we gon' buck that ass, What's up? That nigga wanna kill me, man, shit, that nigga wanna kill me, man, fuck the law That nigga wanna kill me, man, fuck the law That nigga wanna kill me, man, fuck the law